Boa tarde, Júlio. Tá chegando, hein? Dia 3 de julho começa o Tribuna Open de Tênis, o maior torneio de tênis do Espírito Santo. E você que ainda quer participar do campeonato, fique ligado. As inscrições acabam hoje. Para falar melhor sobre o assunto, eu converso agora com o presidente da Federação Espírito Santense de Tênis, Luiz Henrique Araújo. Luiz Henrique, boa tarde. É isso mesmo, as inscrições acabam hoje. Como é que o participante faz para se inscrever no torneio? Boa tarde a todos. Encerram-se hoje as inscrições para o quarto Tribuna Open de Tênis. As inscrições já chegam na casa dos 210 inscritos. Pretendemos chegar no número de 280 até o final do dia. E é só hoje mesmo, nós precisamos desse período para que possamos estar analisando a parte técnica até os sorteios das chaves. Está certo. Estou sabendo que muita gente de fora está vindo, tenistas até mesmo de renome vão participar do campeonato. Sim. Esse ano a gente espera bater o recorde também de tenistas de fora do estado, com níveis de ranqueamento na ATP. A gente já tem confirmado o Gabriel Pita, que já participou da primeira e da terceira edição. Também está vindo a Renata Barcelos, que teve ano passado, na primeira classe feminina. Estamos aguardando a confirmação de Ricardo Rossevá, que está aí 90% confirmado. Estamos aguardando um detalhe aí para termos a confirmação. E, enfim, temos muitos outros nomes que estão nos procurando e que vão participar do Tribuna Open. Muito bem, Júlio. É isso aí. Você que quer participar do torneio, é só acessar o site da Liga Capixaba, www.ligacapixabadetênis.com.br. Lá você faz a inscrição para o Tribuna Open de Tênis, que começa no dia 3 de julho, agora, daqui a duas semanas, começando o maior torneio de tênis do Espírito Santo. Eu volto com você aí no estúdio, Júlio.